Fala galerinha do YouTube, e aí, tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma tarde aqui com as criptomoedas, que essa tarde está muito movimentada. Podemos observar nesse exato momento aí, o Bitcoin tentando subir, né, passando agora para casa acima dos 40 mil dólares, né, já tentando se valorizar em relação à queda que tivemos nos últimos dias, né, o Bitcoin vai subindo, você vê o Ethereum aí tentando se recuperar nesse momento com 2.970 dólares, mas essas não são a bola da vez, galera. Existem duas criptos aqui que estão subindo bastante, mas você tem que ficar de olho aberto. A primeira, vocês já sabem que está subindo aí 15% das últimas 24 horas, batendo 0,15 centavos de dólar nessa hora, é o Dogecoin. Olha só, galera, já subiu até para 16,19% aí o Dogecoin, tendo um aumento de 576% no seu volume de negociações, batendo nesse exato momento ali quase 3 bilhões de dólares de negociação ali, Dogecoin. Subindo a sua capitalização de mercado em 16% também, nesse momento aí a capitalização de mercado de Dogecoin está em 20 bilhões e meio. Olha o gráfico de Dogecoin aqui dentro da CoinMarketCap. Vamos abrir aqui o gráfico de 4 horas primeiro para que vocês vejam. Após a notícia, olha o que aconteceu. Olha o estouro que teve aí de Dogecoin após o anúncio ali da compra do Twitter, né? Está provavelmente se confirmando. Olha só como rompeu bonito os topos. Olha o cruzamento aqui dos Vortex vendedores com Vortex aqui, compradores. E nesse momento ali Dogecoin sobe para quase 20% de valorização nas últimas 24 horas. Tudo isso por conta da notícia ali da compra. Olha só, Elon Musk pode comprar Twitter ainda hoje. Ações da empresa ali do Twitter também disparam. Olha só, Twitter deve aceitar ser comprado por Elon Musk por mais de 41 bilhões de dólares. Essa notícia aqui está se alastrando pelo globo terrestre e está movimentando tudo aquilo que é ligado a Elon Musk. Mas aí galera, olha só, se vocês acham que isso aí é pouco, olha essa criptomoeda ali que eu vou trazer para vocês aqui agora. E olha o que fizeram, tá? E olha a valorização que teve. Mas olha só, isso aqui é para um exemplo para que você fique aí com os olhos abertões. Ela, nesse momento, ela está batendo aí 852% de valorização, mas ela chegou a bater hoje mais de 2 mil% de valorização, batendo um volume de 848 mil dólares, tá bom? 848 mil dólares. Mas aí, você abre aqui, quais são os mercados que ela está disponível? Apenas ali na PancakeSwap, tá bom? E na OpenSea. Mas aí galera, aqui tem um grande problema. Muita gente colocou nos comentários ali, ah, vou fazer uma grana com a Elon Buys Twitter, né? Elon Buys Twitter, né? Elon compra Twitter. Então, você vê aqui, né? Criaram um token, né? Baseado na compra de Elon Musk, né? Fazendo essa compra aí do Twitter. Galera, vocês... Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Ó, o tanto de conhecimento que eu trago aqui para vocês. Vocês fazem isso? Vocês fazem essas compras? Vocês confiam 100% aqui nessa compra? Eu não comprei, sabe? Porque uma coisa que tem que ter depois é conseguir vender o token. Olha, comprar o token é fácil, irmão. Você vai comprar o token, ele vai valorizar trocentos milhões por cento. E na hora de vender, entendeu? Como fica a situação? Olha só. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui, ó. Você pega aqui esse token aqui, galera. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Esse token aqui data... Vamos pegar aqui. Ele data ali do dia 21, dia 20 no máximo. Tá bom? Ele data ali do dia 20, 21 no máximo. Tá bom, gente? Então, vocês têm que ficar ligadão aí nessa história para vocês não perderem dinheiro. Esse token chegou hoje na parte da manhã. Eu estava aqui olhando ele, observando ele. Ele valorizando mais de 2 mil por cento. Alguém pegou, criou, foi ali, criou um token, tá? Na rede Binance ali. Criou um token lá. Elon compra Twitter. Aí juntou, né? Na verdade, porque alguém já estava ligado que essa compra poderia rolar. Porque sabe que o Elon Musk não deixaria barato, né? Essa situação. Ele com certeza meteria dinheiro, injetaria dinheiro ali. E alguém foi e criou esse token. Aí o cara criou. O que aconteceu? Chegou hoje. Chegou essa notícia ali. O cara espertão fez esse token ele subir. E o que acontece? Você pode comprar assim na PancakeSwap, tá? O EBT, barra BUSD. Você pode comprar com o BNB e o SDT. Aí o que acontece, galera? Olha a situação. Você vai lá, você vai disponibilizar os seus BUSDzinho. Vai jogar para a carteira lá da que a pessoa quer vender. Vai jogar os seus BNB. E depois que essa situação aí passar. E depois, que é claro, é quase 100% de chance de fechar esse negócio se esse negócio não fechar. E depois, onde você vai arrumar liquidez, galera, para você pegar um token desse. Não estou falando que isso aqui acontecerá com esse token. Estou apenas questionando para vocês ali se vocês confiam nesse tipo de projeto. Nesses projetos que hypam-se de uma hora para outra. Eu quero saber o ponto de vista de vocês, entendeu? Eu, às vezes, fico com o pé atrás devido quando eu era iniciante, lá no comecinho, perder de ter perdido dinheiro ali com os criptoprojetos que era desse esquema aí. Na hora de pegar ali, eu não conseguia trocar esse token novamente. Então, criaram esse token, tá? Não sei se esse token vai virar para você dinheiro de verdade depois quando você quiser realizar o seu lucro, tá? Mas é um tipo, né? Realmente, assim, muito arriscado quando você entra nesses projetos novos, tá? Então, é o seguinte, é como se você ganhasse na Mega Sena. Você está vendo que por enquanto que nós conversamos ali, vai diminuindo ali o número da porcentagem, sabe por quê? Nesse exato momento, as pessoas que estão ali, talvez, comecem a fazer ali realização de lucro. É tipo aquele negócio, quem chegar primeiro vai beber água limpa. Os que chegarem por último vão tomar o quê? Lama! A verdade funciona assim. Então, tem que ficar muito ligado, ó. Não tem certique, não tem auditoria, tá bom? Então, é aquele negócio, é hype, que foi criado um cripto-projeto ali, baseado, tá? Na compra aí de Elon Musk, né? Comprando o Twitter. Então, é o seguinte, não sou eu que vou julgar se é um cripto, uma cripto para puxar tapete ou não, tá bom? Mas é aquele negócio. Sempre devemos ter cuidado com esses criptoativos que nascem, tá? Agora, entendeu? Por quê? Temos que ter uma história. Às vezes, na maioria das vezes, a gente tem que entender ele qual é o projeto. Tem um projeto. Qual é o projeto, entendeu? Tem liquidez, tá? Vamos dar uma olhadinha, ver se tem liquidez. Onde está disponível? Não, está disponível só na PancakeSwap. Tá, beleza. E aí, você acha seguro ou não esse tipo de token, tá? No meu ponto de vista, eu não comprei este token, tá? Realmente, adoraria pegar uma valorização dessa, mas não tive coragem de entrar nesse tipo de projeto. E aí, você teria coragem de entrar nesse tipo de projeto? Coloca aí nos comentários, beleza, galera? Deixa um forte abraço para vocês. Não se esqueça aí de deixar o seu like, se inscrever no canal e coloca aí, você teria coragem de comprar esse token, sim ou não? Forte abraço e até o próximo vídeo.